Dando uma nova oportunidade para o medium purin, o medium específico para purin da Decoarte. E confesso a vocês que o resultado não me satisfez. O purin, esse medium, ele é muito grosso, ele não dá fluidez. Talvez eu tente misturar ele com alguma outra coisa, porque eu não queria misturar o da Decofix com esse. E ele não foi suficiente, mesmo com o silicone, para formar as células, que é uma característica desse tipo de pintura. Então, ele ficou com um centro colorido e tal, mas sem a fluidez que o purin tem. E eu vou mostrar para vocês fazendo um com o medium da Corfix e silicone. Exatamente como eu fiz aí. No caso, o outro, ele tem, ele constrói um desenho mais bonito. Realmente, muito diferente desses. Você vê, vocês conseguem ver que ele não cai fluidamente, nem do copinho. Eu tive que tirar com o palito. Novamente, a tinta não se mexe. Eu não quis, eu não fiz o uso de secador de cabelo nesse, porque eu achei que não ia funcionar. Talvez, devesse ter feito. Vou tentar mais uma vez com o secador de cabelo. Talvez o efeito fique mais legal. Eu fiz só mexendo assim e eu não achei que ficou tão interessante quanto devia. Também, vocês podem reparar que eu estou de luva fazendo esse trabalho. Não porque a mão não fique, para que a mão não fique muito suja. Mas, para que eu possa melecar menos possível o entorno. E é a minha cara, porque a consciência de que você está de luva é muito mais, você evita botar a mão no rosto. Aí, eu estou usando um canudo de metal para fazer, para soprar. Mas, realmente, depois que eu fiz o outro, eu falei, bom, ele fica melhor com o Medium da Corfix.